Vai mundo, vai mundo Ih, passou! Cidade de pita É lá, pita Tá pra cá Se você quer que mais é a bala vinda, não faz o gol Vai se novo, eu ainda Eu ainda, eu ainda, eu ainda 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 O mamãe falou juba, juba Não é isto que eu tinha em mente, mas não, afinal, o que pode ser emocionalmente mais poderoso do que o bebê de uma pilha gigantesca, 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 gigantesca. O mamãe falou juba, 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 juba O mamãe falou juba, 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 juba